A ideia de se construir um novo estádio em Teresina partiu da imprensa em dezembro de 1972. Nós tivemos uma viagem ao Rio de Janeiro para conversar, foi lá que se conversou com João Avelange para colocar um clube do Biauí no Campeonato Nacional. Ele perguntou a dimensão do estádio, o Lindolfo Monteiro não tinha a mínima condição. Ele disse, não, o lugar está garantido, você tem como fazer o estádio até lá. Foi assumido o compromisso e também a decisão, não é, de fazer em tempo recorde o estádio. A escolha do local foi do próprio Alberto em março de 73. Nos limites dos bairros Cidade Nova, Três Andares e do Residencial Redenção, o Lindolfo foi com a sua equipe, assessoria e imprensa, escolher exatamente o ponto onde seria a pedra fundamental do Albertão. Essas duas fotos marcam exatamente o local onde seria construído o Albertão. Na primeira foto, o doutor Alberto Silva fica agachado e com o dedo, veja aí, ele aponta o local que seria construído o estádio. Quando ele se levantou, eu estava lá, eu repeti o gesto do governador. Olha eu na foto aí, imitando o governador, agachado, na mesma posição, com o dedo também apontando o local. Hoje, 50 anos depois, eu volto ao mesmo local que estivemos eu, o governador, assessoria dele, onde seria construído o Albertão. Está aqui. A pedra fundamental, o marco regulatório que foi construído, o gigante estádio Alberto Silva. O governador Alberto Silva, para escolher o local do estado, fez um voo de avião em Terezinha e escolheu aquele local, porque tinha uma parte alta e essa aqui baixa. E ele diz, quando essa cobertura estiver pronta, ela vai fazer sombra na geral, então não vai ter ninguém no sol no estádio. O projeto é da empresa Cebola Engenharia de Minas Gerais e a construção. Ficou a cargo das construtoras do Olival Parente e Penta, sob o comando do secretário de obra Murilo Rezende e a coordenação do engenheiro Cidio Castro Dias. Informado da celeridade da obra, o presidente João Avalange telefonou para o governador Alberto Silva no dia 21 de abril daquele ano, confirmando o Piauí no campeonato nacional e que a estreia seria dia 26 de agosto. Pronto, o estádio, chegou o grande dia da inauguração. Apenas 30% estavam construídos, suficiente para receber 35 mil pessoas e o jogo inaugural, com tiradentes do Piauí e Fluminense e Carioca. Antes da largada, pontapé inicial dado pelo governador de forma diferente. Ao invés de um passe no meio do campo, Alberto Silva comou um pênalti sem goleiro, que estufou a rede e foi ovacionado pela plateia. Com a bola rolando, o apito do pernambucano Sebastião Fino Ribeiro, tudo corria bem. Até que, aos 28 minutos do primeiro tempo, aconteceu o inesperado. O sobrevoo de um aeronave sobre o estádio fez com que alguém gritasse que o Albertão estava caindo. O que se viu foi uma correria, pânico geral e uma cachoeira humana rolando e caindo no fosso de 5 metros de profundidade, do lado da arquibancada do placar. Sete pessoas morreram no local, centenas de feridos. Os mortos foram para o IML e os feridos para os hospitais. Após a paralisação, já com tudo contornado, o jogo foi reiniciado e terminou 0 a 0. Nós conversamos com algumas pessoas que estavam lá. O fisioterapeuta José Geraldo contou a sua versão. Chegamos cedo e aqui ainda estava, tinha pouca gente. Aí eu cheguei, eu sentei, eu fiquei sentado, antes que o jogo iniciasse, nessa posição aqui, ó. Então eu fiquei aqui, aguardando o jogo. Tremeu bastante e quando eu olhei para trás e vi que começou aquela multidão vindo de lá para cá. O primeiro a cair foi aquele lado de lá, no meio. Aí veio aquela avalanche, a avalanche até aqui. Aí eu me desesperei, eu fechei meus olhos. Quando eu acordei, eu já estava lá embaixo. Eu tive fratura dos dois braços. Hoje eu não consigo, principalmente, ir para um estádio onde há uma maior vibração. Porque eu sinto a sensação que eu passei aqui com 14 anos. O professor Haroldo Carvalho foi salvo pelo sapato. Eu estava justamente nesse local, a três degraus do fosso. Quando eu percebi que desse lado, pessoas já estavam sendo empurradas para o fosso. Porque era um efeito dominó. Pessoas me vinham em direção ao fosso e eu me agachei. Nesse momento que eu me agachei, pessoas começaram a me empurrar. E eu, querendo ir para o fosso, pisaram no meu sapato. Realmente, o sapato saiu do pé e eu, preocupado, voltei me arrastando aqui para pegar o sapato. Nesse momento eu consegui segurar o sapato, mas não consegui dar continuidade para chegar até o fosso. Então, esse sapato deve ter sido meu ano da guarda. Porque eu estou aqui hoje vivo, não aconteceu nada comigo. A não ser esse pisão no pé, que fez com que eu estivesse aqui hoje. O senhor João Batista Uchoa disse que estava com um filho de seis anos dos braços. Conta a sua versão. O Albertão fechou, aí caiu, aí caiu. O pessoal correram lá de cima, o fecho. Aí eu estava com esse camarada aqui, ele com seis anos de idade. Eu com ele do ladinho, desse outro lado aqui. Me lembra ele? Ele estava desse lado aqui. Aí tem a grade aqui. O pessoal vinha lá de cima, o fecho, aí era caindo gente dentro do poço. E aí eu segurei ele no braço e segurava todos que iam passando por aqui. Eu segurava com o pé no corpo, quebrou a grade, a grade caiu. E eu fiquei com o pé, o pé bom metido no beijo do cimento. Aí aguentei, passavam por cima e caíam todos dentro do poço. Eu me lembro de estar segurando na perna dele e ele salvando pessoas. Não foi só três, não. Ele salvou várias pessoas que iam cair naquele poço, porque ele sempre foi um homem muito forte. Uma das sete vítimas fatais foi o funcionário público federal da antiga Sucã, Pedro Moreira da Silva. Sua filha, dona Moreira das Dores, se emociona ao falar da trágica morte do pai. Se meu pai fosse ver, eu não vivia na vida que eu vivi hoje, não. Não. Ele era muito bom pra mim, pra mim, pra toda minha família. Os meus filhos, das irmãs, tudo era dependendo do salário da Sucã. Quando aconteceu o fato, o governo do estado deu alguma coisa pra família? Ficou pra dar emprego pra tudinho. Mas nenhum quiser, não vou mentir, Pedro. Indenização, o dinheiro foi dado alguma coisa? Diz que foi dado cinco mil reais, foi o dinheiro que deu. A senhora, algum dia, foi lá no local, veio no Albertão, ou nunca foi lá? Eu fui lá, antes da morte dele, não pisei, mas nunca. Ah, a senhora teve um chá de uma vez, senhor. Não fui, mas não. Nunca mais, né? Não fui, mas não, porque lá é meio que eu tava vendo o que aconteceu com meu pai. Nome dado pela imprensa em homenagem ao seu construtor, o Albertão. Na quarta-feira, quando o Cruzeiro chegou pra jogar, só tinham três torres. E o jogo foi feito com três torres, devido à grande tecnologia da iluminação do estádio Albertão. E assim aconteceu a construção e a inauguração do estádio governador Alberto Silva, entre 90 e 120 dias, graças à genialidade do governador Alberto Silva. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho